Hoje vamos responder a pergunta do amigo inscrito. Tarsísio, eu posso usar um inversor híbrido com 4 placas de 150W para ligar um ar-condicionado no meu sistema Alphigrid? É suficiente? Funciona o híbrido? Consegue funcionar com 4 plaquinhas pequenas? Vamos acompanhar o vídeo completo, todos os testes e responder a pergunta do amigo. Será que é possível ligar um ar-condicionado em um inversor híbrido utilizando 4 placas de 150W em série? Hoje a gente vai fazer o teste, pessoal, aqui com esse inversor híbrido da Shume da Sunri, está ligado aqui, é um inversor com saída 220V ele tem entrada para 24V e 60Hz 3.000W de potência de saída modelo 3.200, 3.200VA, mas na verdade é 3.000W A gente ligou aqui esse inversor num banco de baterias 24V esses cabos mais grossos aqui, de 25mm, de 60A montei aqui um pack com duas células de 30A em paralelo e aí formei um 8S de células de 30A paralelada formando 24V e 60A botei uma JK BMS de 100A e ajustei para trabalhar com um banco de 60A e dessa forma alimentar aqui nosso inversor esse inversor eu coloquei aqui 4 placas de 150W não é o melhor momento de sol, até porque elas estão em série mas para fazer esse teste aqui, explicar a vocês amigos sobre o funcionamento de um inversor híbrido com poucas placas aí, placas de 150 em série formando 600V e ligando aqui um ar-condicionado esse ar-condicionado aqui já é conhecido do canal um ar-condicionado 220V, tipo split não é inverter, compressor comum tem o pico aí de partida bem alto na saída além de 7000 BTUs, que a gente vai fazer o teste ele no seu funcionamento normal, fica aí consumindo em torno de 600W como ele está montado, adaptado aqui vou mostrar para vocês foi só montado em cima, sem a quantidade de cobre necessária sem o posicionamento ideal até o dreno aqui, de uma forma que pode cair em cima do ar ele tende a consumir um pouco mais de corrente o seu consumo em watts é maior do que ele penduradinho da forma correta mas para os fins de teste aqui do canal, está tudo ok nesse momento aqui, a gente tem uma insolação ruim com sombreamento mas, para o nosso teste aqui para o que eu vou explicar para vocês vai dar para testar a saída está aqui, 220V está entrando tensão aí das placas está carregando o banco de baterias lógico que bem fraquinho pode já ser final do dia nós estamos aí com o banco de baterias em 26.6V vamos dar uma olhada aqui, se a gente consegue chegar informações da placa PV já bem fraquinho chegando a 65V mandando 3A para o banco de baterias e vamos fazer um teste e aí eu vou explicando para vocês primeiro vamos conectar nosso alicate amperímetro aqui DC para medir tanto o pico de partida quanto depois do consumo instantâneo vamos ver se esse pack aqui vai suportar esse pico de partida vamos aqui deixar nessa escala de 1000A e vamos conectar aqui a um terminal do banco de baterias vamos ligar a tomada do ar-condicionado vejam aqui, aqui está só uma adaptaçãozinha e a gente vai ligar nessa extensão e essa extensão aqui veja, está ligada aqui no nosso wattímetro amperímetro o ar-condicionado está aqui alimentado não sei se dá para ver a luzinha piscando vamos pegar o controle dele para a gente ativar já peguei o controle aqui do ar para a gente ligar vou até baixar aqui a temperatura para 20 aqui no nordeste 24, 25 graus o ar-condicionado já funciona normalmente quando está no inverno que a temperatura está mais baixa aí a gente precisa baixar para 22, 23 só explicando isso que aqui 25 o ar-condicionado já funciona quase que na potência total para poder refrigerar a temperatura que é bem mais elevada vamos dar uma revisada aqui no ar não tem nada ligando aqui por trás o fio vai nessa extensão com wattímetro e entra aqui na saída do inversor 220 banco de baterias conectado e esses cabos é o que vem das placas solares ali em série vamos aí ligar e ver se arma proteção vamos ver aqui deixa eu tentar me afastar vamos verificar apertei aqui o botão deixa eu apertar de novo aqui do alto para a gente registrar tudo ligou o ar-condicionado já registramos aqui o pico de partida 53 amperes o consumo 500 watts por enquanto não sei se dá para vocês verificarem coloquei aqui 20 graus vou baixar mais o mínimo dele o mínimo dele é 17 17 graus consumindo 550 watts vamos ver aqui na na tela do inversor vamos ver aqui 60 hertz consumindo 19% da potência 550 volts amperes bem próximo o que está indicando aqui no nosso vatímetro AC ele funcionou pessoal veja consumindo 550 watts se a gente estivesse aí no cenário ideal meio dia essas placas enviando ao máximo aí para o nosso inversor o que era que ia acontecer 600 watts em placa com um consumo menor do que as placas praticamente aí estaria alimentando esse ar-condicionado pequeno sem estar puxando aí do banco de baterias porém no momento que essas placas aqui tivessem um sombreamento instantaneamente ele começa a puxar do banco de baterias nesse momento como está entrando pouca potência das placas ele está puxando aí praticamente 90% do banco de baterias se o sol estivesse bem forte ele estaria explorando o máximo possível das placas para alimentar esse ar-condicionado é o cenário ideal trabalhar com inversor híbrido com poucas placas? não veja um inversor desse aqui que a gente pode trabalhar aí se eu não me engano quase 4 mil watts em placas ou até mais vou deixar a quantidade certinha se você não puder investir em uma grande quantidade de placas mas pelo menos você tem que ter aí umas 3 plaquinhas de 500 watts de 550 para poder você ter uma capacidade de envio maior do que sua carga para você garantir no mínimo uma quantidade de correntinha para o banco de baterias e uma quantidade alimentando sua carga aí durante o dia lógico que quando acabar a produção solar você vai depender exclusivamente do banco de baterias é importante ter um bom banco de baterias esse aqui é um banco de 24 volts 60 amperes é um banco pequeno ideal seria no mínimo um de 100 amperes um 8S 100 amperes 24 volts para poder já trabalhar de uma forma razoável mas a gente consegue trabalhar com um banquinho pequeno com uma carga menor o pico foi de 53 amperes vamos ver agora o consumo instantâneo nesse momento aqui o instantâneo estamos aí puxando 29 amperes meio C aí de um banco de 60 vou tentar abrir aqui o aplicativo da JK BMS para a gente verificar também aqui no aplicativo veja estamos aí com um banquinho 8S 25,6 volts puxando 29,30 amperes as células aí até que estão bem balanceadas 3,22 23 aí as referidas células um banco razoável para trabalhar liga com as 6,5,4 placas de 150 watts 600 watts em placa mas no momento de produção mais forte o momento de watts pico aí mais forte meio dia por exemplo a gente vai estar enviando praticamente o que está consumindo então não é uma quantidade de placas ideal para trabalhar nesse sistema a gente está aqui com um sistema off-grid com inversor híbrido mas trabalhando de forma deficitária pela pouca quantidade de placas aí eu tenho mais placas de 150 então você vai botar 8 8,1200 watts aí a gente já está falando melhor porque são 1200 watts entrando drenando aí instantaneamente 600, 700 e ainda sobrando uma quantidade aí para carregar o banco ou para utilizar em outras cargas da residência iluminação TV dentre outras porém o principal aqui que eu quero passar para vocês é que a gente consegue principalmente trabalhar com poucas placas com esse inversor por causa do banco de baterias que tem capacidade de suprir essa carga não pela quantidade de placas que é o ideal para esse consumo sempre a gente tem que ter uma folga potência em watts suficiente para alimentar carga instantânea e ainda fazer a recarga do seu banco de baterias e também outras cargas não só essa né por isso que é importante dimensionamento quantos watts hora você vai puxar do seu sistema off-grid para poder dimensionar quero mostrar para vocês que depois de um tempo ligado assim o consumo do ar-condicionado vai aumentando pela forma ineficiente que ele está montado veja já chegando aí a casa dos 700 800 watts quase vamos olhar aqui no menu peraí aí ó quase 800 watts também vamos ver aqui nossa bateria puxando aí 27, 28 amperes do banco de baterias no alicate já mostra 31 e é isso pessoal um sistema off-grid com inversor híbrido com poucas placas se torna deficitário porque não tem potência suficiente para alimentar a carga e fazer a recarga do seu banco de baterias já prevendo algumas perguntas então tá certo qual o mínimo de placas aí que eu utilizaria para esse sistema um azinho de 700 watts mais um banco de baterias de 100 amperes no mínimo para começar duas placas grandes de 550 para chegar nos 1100 watts e se puder mais uma 3 1500 melhor quatro placas de 550 já estaria uma boa produção solar tendo que lembrar pessoal que a gente tem os dias de chuva que despenca a produção solar e é importante a quantidadezinha de placa a mais para nesses dias de produção deficitária aqui no nordeste a gente não tem muito problema não porque quase o dia todo assim não solzão mas pessoal do sul e sudeste é mais complicado em áreas que chove muito também e agora pessoal vamos acompanhar qual seria a quantidade de placas ideal para esse banco de baterias 24 volts por 60 amperes e vamos também ver a quantidade de placas ideal se fosse um banco de baterias de 24 volts 100 amperes que é o que todo mundo começa com seu sisteminha vamos dar só uma conferida aqui após algum tempo de funcionamento a gente tem nosso banco de baterias 8s 60 amperes com 76% de capacidade ainda drenando 32,5 amperes no alicate está dizendo 30,7 no inversor está falando quanto 27 cada um com sua medida 27 30 32 estão tirando a média dos 3 em média 30 amperes hora de descarga e o ar-condicionado funcionando consumindo aí seus 788 788 watts chegou 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 meu povo ar-condicionado ligado em 4 placas de 150 já viu como é o negócio é apito então vamos fazer da forma correta mais gostou do vídeo taca o like taca 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 o like não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho para receber a notificação para participar do salve aqui com a galera hoje tem salve acaba bom aí dos últimos dois vídeos a gente anotou e vai mandar o salve para os amigos e vamos lá só lembrando uma perguntinha no final para os bancos de 24 volts 60 amperes que é o que a gente fez o teste de 24 volts por 100 amperes qual a quantidade de placa mínima ideal para funcionar lembrando que o banco é 25,6 volts de tensão conhecida como 24 nominal para o de 60 amperes um banco de live para o de 60 amperes que é que a gente precisa para as baterias no mínimo 30 amperes para recarregar só o banco só o banco tem que entrar 50% meio ser para aquele banco então se você pegar 25,6 volts 230 amperes a gente precisaria no mínimo 768 watts pico em placas solares para carregar o banco só para o banco sem carga nenhuma depois do banco carregado 100% carregado aí ia sobrar esses 700 e poucos para um consumo ali instantâneo na hora da produção mas era ideal trabalhar com esse limite aí só a corrente necessária para carregar o banco não pelo menos o dobro nesse caso de 60 amperes 24 ou 60 amperes pelo menos 1500 watts em placa para você ter a corrente necessária para começar o dia mandando aí 100% do que o banco precisa que é 0.5C 30 amperes e mais um e mais uns watts pico aí para o consumo instantâneo com seus aparelhos que vão estar ligados no índice se fosse no de 100 amperes 25.6 volts 100 amperes popular 24.6 amperes a gente precisaria no mínimo de 50 amperes em 25.6 volts para carregar o banco ou seja 0.5C o que já daria aí 1280 watts em placa só para mandar 50 amperes direto para o banco de baterias seria o ideal? também não é o mínimo necessário porque dependendo do seu consumo depois de ter carregado o banco iria ter mais ou menos uma boa potência para manter os aparelhos mas se você puder ter uma quantidade de placas que garanta aí a recarga padrão do seu banco de baterias e ainda sobe um pouco melhor então 2.500 watts para um banco de 24 volts 100 amperes estaria show bem dimensionado se você puder ter mais placas até o limite do inversor melhor ainda tudo vai depender da sua condição estamos falando de condições mínimas de amigos inscritos que lutam para ter o mínimo então o mínimo para funcionar conforme eu expliquei agora e da forma que o amigo queria fazer com 4 plaquinhas de 150 fica muito precário muito deficitário só se ele vai estar ali carregando o banco sem usar nada depois de carregado usou uma cargazinha mais leve esporadicamente está usando uma carga maior vai ficar trabalhando ali no limite muito toçado aí alguém pergunta tá se eu posso ter esse inversor aí para trabalhar sem bateria sim estou deixando aí um modelo que funciona sem baterias mais tecnológico ainda o primeiro link aí na descrição do vídeo você vai poder ter um sistema sem o banco de baterias mas lembrando nos híbridos sem baterias você precisa de uma maior quantidade de placa e geralmente de um apoio você tem que ter a ligação aí da concessionária mais uma grande quantidade de placas ele vai priorizar o solar e nos momentos que o solar cair aí ele vai utilizar a concessionária vai fazer aí o bypass para a concessionária mas dá para trabalhar tranquilo bem calculadinho você não precisa gastar com banco de baterias para o híbrido sem baterias lembrando que à noite produção solar em concessionária quem tem bateria é rei quem não tem é peão e está na roda do mesmo jeito então vamos ver agora quem garantei o seu salve cheio 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 nosso amigo Fernando de Monseu Fabrício de Recife Pernambuco nosso amigo Ronaldo Couto Curitiba no Paraná Edione Lima de Sorocada São Paulo Fabiano Pinheiro de Cachoeira do Macaco ou Macacu no Rio de Janeiro Luiz Henrique de Viamão no Rio Grande do Sul grande abraço nosso amigo Mário Linhajá na região de Sanamacaé no Rio de Janeiro nosso amigo Pedro Barbosa de Porto Velho Rondonha grande abraço abraço a todos os amigos não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar essa aqui está já indo dia 15 de abril fecha a lista e aí a gente já vai colocar em na sequência quando fechar a lista só que eu já abro um novo sorteio enquanto mando essa aqui para o vencedor para participar do sorteio se torne membro é um picolé por mês R$ 7,99 uma vezinha no mês você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito o canal retribui sorteando estações de energia solar portáteis inversores e muito mais coisa para vocês amigos para restituir essa ajuda que vocês estão enviando ao canal e aí